O que encontraste? Drake? O que encontraste, Drake? Depois há um monte de pastas velhas Ok, boa boa. Investiga-se e vê o que consegues descobrir Entretanto, eu falo com o Sam, ele é o nosso perito em Avery Talvez ele consiga perceber esta confusão toda Certo, eu vou ver nas pastas Vira-te Ok Ok Right now Ok O que está você fazendo, amigo? Quando acabar de falar com ele, vem ter comigo Está bem Gringo Se te apanha a lutar mais alguma vez, vais para a solitária Mas um belo ator, Vargas Parece tão bom como eu Que puedo dizer, hein? Suerte de principiante, verdade? Hijo de puta Lo siento, chicos Tengo que irme Claro, te vas quando estás ganando Para ti, hein? Porra, eles deram-te mesmo a sério, estás bem? É apenas mais um dia de trabalho Anda Ei, oh! Não me vais manter em suspense, pois não? Tu tinhas razão Não, nós tínhamos razão Agora só temos de encontrar o Rafe Ah, o Rafe Não, não comeces, por favor Oh, Vala Como disseste, nós conseguimos Eu e tu E agora é que aparece este ricaço de merda? Quanto tempo andámos a tentar entrar? Tínhamos alguns contactos Não tínhamos nada, ok? Nenhum Quer gostes ou não Sem Rafe Sem Vargas Não teríamos entrado Falando no Vargas Temos um problema Que tipo de problema? Deixou-te entrar na prisão antiga? Sim, sim, deixou-a Muito bem Depois de ler a carta Então e o que é que ele sabe? O suficiente para criar uma parte Merda Rafe, se mais alguém descobrir isto Eu trato disto com o Vargas Não te preocupes Por agora Vamos tratar de assuntos mais importantes Ok Vamos para um sitio um pouco mais Privado? Sim Muito bem, estamos sozinhos Ok, então O que é que temos? Oh, merda Ei! Posso? Tenho cuidado, ok? Madeira Com embutidos em ouro e prata Muito bem feito Está louca Por que é que um dos homens do Évery Tria tanto trabalho para esconder um crucifixo barato? Não é um crucifixo Tecnicamente um crucifixo é a representação de Jesus E não é Jesus Hum, tens razão Não tem coroa de espinhos Não está pregado à cruz Bem, se não é Jesus então Leia a inscrição Hum Digna factis recipimus Recebemos 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 a recompensa de vida das nossas obras Sim Olhem só Há benefícios em crescer no orfanato católico É o São Dimas Sim, o ladrão penitente Mas qual é a ligação? Pessoal, vamos partir do princípio que eu nunca fui à catequese Ok Durante a crucificação Jesus é colocado entre dois ladrões Ok? Um deles ridiculizou Jesus Mas o outro, este tipo Foi penitente Ele aceitou o seu castigo com humildade E Jesus levou-o para o paraíso O ladrão penitente Já Foi Tu já descobriste? Existe uma catedral de São Dimas Na Escócia E o Avery foi visto pela última vez na Escócia Não pode ser uma coincidência Não Sabem, eu tive dúvidas em relação a vocês, mas... Vamos ter com o Vargas Para sairmos daqui Eu... Deixa-me adivinhar Foi este o tipo com quem implicaste? Ah... Não sabia que ele tinha... Tantos amigos Eu disse que não havíamos terminado Mira, já nos ganaste, ok? Muito tarde para falar Quem nos sales? Tu não te metas Ok Se ciente Pendejo É, não tem quando? Mas tem muita força para seguir aqui Juntos e cá Não E sempre cria a carne É hora de irse, gringo. 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 É hora de irse. É hora de irse, gringo. 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 É hora de irse. Erola vai-te embora sem nós. Não vai? Não se despacharmos! Vá lá. Depois de ti. Estão por todo o lado. Ok, parece livre. Guardam este sítio, parece um labirinto. É como se não quisessem deixar-nos ir. Pois é, vamos ficar longe das prisões urgente. Guarda! Olá, amigo! Ei, ei! Não perdi, senhor. Baixem-se a escada para nós. Espera. Aqui está o farol. O que eu disse? Sério? Lênio? Pois não, está já. Sérgio. Dimei a minha própria vida. Ignorei isso. Onde está? Vamos! Guys, I know I'm not talking yet much, but I'm just playing the game. I'm gonna do some pork on my YouTube channel. Thank you. O que é isso? Oh! Caralho! O teu irmão morreu! Ou vens comigo ou juntas-te a ele! Como quiseres! Meu Deus, não! Não! Eu só me matei, o que do diabo? Ok, eu... Meu Deus, não! Não! Eu...